Todo mundo fala dos juros, quer baixar juros, quer subir juros. Gente, eu não sei qual é a taxa de juros certa. Eu não tenho as informações suficientes, para isso tem um conselho chamado Copom. Eu posso dizer que esses caras são desonestes, esses caras não são certos, são incompetentes, mas eu não tenho conhecimento disso. Agora, com base nas informações que levam em conta o juro na Rússia, que levam em conta a desvalorização da moeda na Inglaterra, que levam em conta muitas variáveis, é que se chega a uma taxa. E eu não sei qual é a taxa certa, mas eu sei que essa taxa deve levar em conta três fatos que fazem com que no Brasil ela seja alta, independente da vontade. Primeiro é a inflação. As pessoas falam 14,5%. Não é. Você tem que descontar disso a inflação. A taxa de juros é 14,5%, menos, chegou a 10% a inflação, então era 4,5%. Porque ninguém empresta para receber no dia que recebe menos do que valia. A inflação no Brasil não só ela é alta, ela tende a ser alta. O Copom, esse conselho, ele leva em conta a inflação esperada nos próximos meses para dizer qual é a taxa de juros que vai permitir a uma pessoa que tem dinheiro emprestar. Senão ela não empresta. Sobretudo na globalização que pode mandar para o exterior. Aí diz, mas lá no exterior toda a taxa de juros é mais baixa, porque não tem inflação. A inflação é 1%, zero até. Segundo, depois da inflação, o tamanho da dívida. Um país que não tem dívida, é fácil de ter taxa de juros baixa. Isso vale para cada pessoa. Uma pessoa que não tem nenhuma dúvida, ele escolhe o banco que ele cobre o menor juros. Mas você vai se endividando, se endividando, se endividando, você tem que ir para o agiota. Nós estamos recorrendo a agiotas por cada dívida alta. Aí alguns dizem, mas o Brasil tem dívida menor do que outros países. Aí vem o terceiro item, a credibilidade. E nós, brasileiros, o Brasil, nós não temos credibilidade financeira. Nós não temos credibilidade pela própria dívida, pela inflação, mas por outra coisa. Nós temos na nossa história exemplos de calotes. O Brasil já deu calotes. Não faz 20 anos, foram dois, se eu não me engano. O Sarney deu um calote, teve outro calote. Isso fica na história dos investidores. O senhor emprestaria alguém a quem o senhor já emprestou e não lhe pagou? Não. A não ser que seja um juro muito alto. Porque aí vocês dizem, eu vou pegar um juro muito alto, porque em um mês eu já pego o meu dinheiro e me livro desse cara. É isso que o Brasil está sendo... O que vier depois é lucro. É, o que vier depois é lucro. É isso, é, pega muito alto, porque aí já ganhou alguma coisa. É isso que estamos sendo nós. Só tem um jeito de baixar juros consistentemente. Lembre que a presidente Dilma baixou, mandou o presidente do Banco Central baixar. E o que é que houve? Pouco depois teve que subir. Por causa desses três fatores. A inflação, a história de inflação, o tamanho da dívida e a história de calotes, de baixa credibilidade. Então, eu acho que se a gente não baixar a taxa de juros, a economia não volta a crescer. Mas se não enfrentar a dívida, se não enfrentar a inflação, não retomamos a credibilidade e aí a taxa de juros não cai. Porque por decreto, ela volta a subir rapidamente. É isso que eu queria dizer sobre o assunto da taxa de juros. E daí...